Música Hoje foi o primeiro dia que a gente pôde gravar os treinos da seleção brasileira, mas contato mesmo com os jogadores, só mesmo na entrevista coletiva, hoje Gilberto Silva e Cleberson com seus jogadores entrevistados. Música Cada um tem uma filosofia de trabalhar, tanto o Felipão como o Dumba, apesar de os dois serem gaúchos, mas cada um tem a sua filosofia. Eu acho que são épocas diferentes, são treinadores diferentes, mas que pensam em pró do grupo, em pró da seleção brasileira, isso que é importante, e deixam a gente tranquilo, os jogadores tranquilos para poder representar um bom futebol. Não existe nenhuma cartilha, a cartilha da CBF que existe é todo mundo ter o compromisso com a seleção brasileira. Não existe nenhuma cartilha do Dunga, não existe nenhuma cartilha do Felipão. Todo mundo quando chega para uma Copa do Mundo sabe o que é a responsabilidade de estar aqui. Música Legal que o samba ainda não é novidade para ninguém, né? Também já conhece o pessoal da seleção sempre, quando está junto, é um motivo de alegria muito grande, acho que é, aqui a gente encontra uma tranquilidade que às vezes, muitas vezes a gente não tem no clube, principalmente por não falar a mesma língua, né? Às vezes é difícil contar uma piada para alguém em inglês, imagina contar uma piada em inglês para um grego entender, não entender nada. O samba, o cavaquinho, o pandeiro, o que for usado no momento de alegria é um complemento para a gente ficar super à vontade aqui. A entrevista coletiva acabou e você pode participar disso daqui. O Palpita Brasil pode ser a sua voz aqui na seleção brasileira. Você manda teu vídeo, não precisa fazer nada muito produzido não, pode ser na sua própria webcam, com seus comentários, até sugestões de perguntas que eu me comprometo a fazê-las aqui para os jogadores da seleção brasileira. Powerade! Para fazer nada! Powerade! 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 Legenda por Sônia Ruberti